Atenção foi dada, a partida é bem-vinda, o Scooby Turf Sprint 2015, velocistas em ação na grama, Lady Chip é uma ligeirinha, vai tomar a ponta, cabeça e pescoço, levantada para Reed, Foray em segundo, Mangora, Zato, André em terceiro, Jim Balsa, cabeça em quarto, Joe Franco, cabeça em quinto, Boba, quinta, cabeça em sexto, The Great Warren, sétimo, Pedro, seis, sete, o oitavo, Sametim, quinhenta, correndo em nono, depois vai Marchman, décimo, Green Mask, décimo, primeiro, Static, décimo, segundo, André, décimo, terceiro, no Silent, Corne, último, vai tomar a ponta, Reed Foray, tirou cabeça, pescoço, meio corpo, Mangora, Sétimo, passou para a segunda, Jim Balsa, lá para fora, em terceiro, Lady Chip, man, correndo em quarto, na quinta, colocação, vai correndo o competidor, Boba, Sétimo, depois, Joe Franco, em sexto, Green Mask, The Great Warren, Pedro, seis, sete, o oitavo, Meshman, depois vai o competidor, André, Cousin, quinhenta, Static, décimo, no Silent, com o torno, na coro de chegar, e entra na verdade, Ronaldo, Brisa, Scrip, Turf Sprint, grupo 1, 2015, na grama, vai tomar a ponta, Mangora, Sétimo, tirou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, avança, Lady Chip, não tomou a segunda colocação, lá por dentro, Reed Foray, em terceiro, Green Mask, em quarto, Boba, Sétimo, em quinto, Mongólia, Sétimo, tem dois corpos, Lady Chitman, tento encurtar para fora, um corpo do primeiro, para o segundo, avança, Lady Chip, no meio, Mongólia, com o competidor, Green Mask, tomando a terceira, Boba, Sétimo, na quarta, Mongólia, Sétimo, tem meu corpo, tem pescoço, tem cabeça, vai levar a cabeça, Lady Chitman, em segundo, cruza uma faixa, final, primeiro, Mongólia, Sétimo, segunda colocação para o competidor, a égua, Lady Chitman, Green Mask, foi o terceiro,